A empresa responsável pelo sistema eleitoral na Venezuela, Smartmatic, afirmou hoje que o número de eleitores que participaram da votação que elegeu a Assembleia Constituinte neste domingo foi manipulado. De acordo com a empresa, o governo anunciou a participação de pelo menos um milhão a mais de votantes. A denúncia acontece no dia em que estava prevista a posse dos 545 deputados que vão redigir a nova Carta Magna venezuelana. A autoridade eleitoral da Venezuela anunciou que o filho e a esposa do presidente Maduro também foram eleitos como membros da Assembleia Constituinte. Júlio Paz, presidente do parlamento, de maioria contrária ao presidente, anunciou que irá pedir à Procuradoria uma nova investigação sobre a denúncia.